E agora no BDL a gente volta a falar sobre o avião desaparecido, a Bruna Letícia participa mais uma vez do Bom Dia Litoral e vai então trazer informações sobre a Força Aérea Brasileira, uma nota da FAB que foi publicada para a imprensa e a Bruna Letícia vai trazer então em detalhes a partir de agora no Bom Dia Litoral. Bruninha, seja novamente bem-vinda. Bom dia mais uma vez, Pierre. Exato, nós traremos essa nota, mas antes eu quero trazer também aqui para vocês a nota do aeroporto de onde o avião decolou em Umuarama. A Infra-Sea Aeroportos, administradora do aeroporto de Umuarama, do Paraná, informou por meio de notas sobre possível ocorrência envolvendo a aeronave Piper Aero modelo PA-28R200 com operação baseada em hangar do aeroporto de Umuarama na manhã desta segunda. A aeronave, de matrícula PTJZC, decolou do aeroporto de Umuarama por volta das 7h50, tendo informado a administradora ter como destino o Paranaguá. Após receberem a informação de que a aeronave não realizou o pouso planejado, o órgão responsável pela investigação, Seripa, órgão regional do Senipa, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi imediatamente informado e está procedendo às investigações e procedimentos previstos. A administradora está colaborando com o órgão de investigação, onde deve se concentrar as informações oficiais. Nós trazemos também a nota da Força Aérea Brasileira a respeito dessa ocorrência. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico, Salvaero, Unidade da Força Aérea Brasileira, responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, foi notificado sobre o desaparecimento da aeronave, de matrícula PTJZC, próximo a Paranaguá, no início da tarde desta segunda-feira. Por volta das quatro e meia da tarde, uma aeronave SC-105 Amazonas, do 2º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Pelicano, decolou de Campo Grande para atuar nas buscas. Elas serão iniciadas assim que a aeronave se aproximar da região, estendendo-se inclusive durante a noite, isso anota conforme a Força Aérea nos enviou, emitiu a imprensa. O avião da Força Aérea Brasileira segue nas buscas, inclusive sobrevoou o local também nesta madrugada. Essas foram as informações, Pierre, a respeito dessa nota emitida para a imprensa, portanto, a gente traz todas as novidades e informações a respeito desse caso, dessa situação aqui na nossa programação da TVCI e eu volto com você. Muito obrigado, Bruninha. Prioridade 100% das equipes na rua, então, tendo nova informação, traga aqui para o público de casa. Obrigado e até daqui a pouco. E olha só, é importante trazer também essa informação que as buscas, elas aconteceram durante a madrugada, tá? Temos, claro, dificuldades por causa da baixa luminosidade nesse período noturno, temos também dificuldades aqui por causa da época do ano no litoral paranense, com muita serração, principalmente no início da manhã. Então, durante a madrugada, os trabalhos foram continuados, né? Tivemos, então, buscas através, principalmente, desse avião da FAB aqui no litoral do Estado, realizando esse trabalho para tentar encontrar, então, as vítimas desse acidente de avião e também o avião, né? Que está desaparecido desde ontem pela manhã. Lembrando a você, telespectador, era para ontem pela manhã o avião ter pousado aqui na cidade de Paranaguá, saiu lá de Humuarama, mas, infelizmente, perdeu contato e, desde então, não tem paradeiro definido. Ninguém sabe onde está esse avião.